Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nossa aula hoje de língua portuguesa, nós vamos falar sobre os sons do X, os sons da letra X. Vamos lá. Momento da ortografia. Sons do X. Leia em voz alta essas duas palavras extraídas do texto, o peixinho e o sonho. Preste atenção no som da letra em destaque ao ser lido em voz alta. Então, as letrinhas em destaque aqui, o X daqui e o X daqui. Peixinho, lixão. As duas letras aqui, o X daqui e o X da palavra lixão, tem o mesmo som? O que vocês acham? Sim. Agora leia com a ajuda do professor essas outras palavras. Essa primeira. Exausto. Táxi. Texto. Após a leitura, converse com os colegas. A letra X apresenta o mesmo som que nas palavras peixinho e lixão? Não. Olha aqui. Aqui tem som de Z. Exausto. Táxi. Som de K, S. E aqui no texto tem o som de S. Como você pode observar, a letra X pode representar diferentes sons. Leia os grupos de palavras a seguir e verifique o som de mais algumas palavras com a letra X. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. Vamos primeiro ler aqui a coluna do X com som de Z. Exército. Exército. Exagerado. Exame. Exato. Exibir. Exausto. Exatamente. Exaltado. Segunda coluna. X com som de S. Experiente. Experiente. Sexto. Máximo. Exclusivo. Próximo. Excursão. Experiência. Expectativo. X com som de K, S. Axila. Anexo. Saxofone. Reflexão. Fixo. Complexo. Tórax. Oxigênio. Crucifixo. E a última coluna é o X com som de CH. Xícara, lixeira, caixa, roxo, lixo, abacaxi, baixo, bexiga e coxa. Jogo rápido para vocês fazerem. Organize as palavras em grupos conforme o som que a letra X expressa em cada uma delas. Então, aqui na primeira, vocês vão ter que colocar, ler aqui esse quadro e ver aonde que a palavra, por exemplo, exemplo, onde que ela se encaixa. No X com som de Z, X com som de S, X com som de K, S ou X com som de CH. Vamos fazer a primeira. Exemplo. O X está com som de Z. Então, vou escrever exemplo aqui. E assim com as demais. Vocês vão ler cada uma delas e ver aonde que se encaixa aqui, tá ok? Escreva o nome das imagens a seguir. Caixa, exército, saxofone e lixa. Bom, isso aqui é um autoditado. Faça desenhos para representar as palavras a seguir. Vocês têm na apostila seis lugares para desenhar. Aqui a Tia Lê colocou só dois, tá? Então, vai ler primeiro. Xícara, vai desenhar. Xarope, desenha, tá bom? E assim com os outros também. Complete as palavras com a letra X. Então, aqui vocês vão, não é só completar, né? Vocês vão completar e fazer a leitura. Lixo, tóxico, exato, ameixa, extremo, caixote, oxigênio, reflexo, executar, existir, experiência, reflexivo, exame e próximo. Aí vocês têm um desafio. Escolher três palavras da atividade quatro, dessas que eu acabei de ler. Vocês vão preencher com X, vai formar a palavra, vocês vão fazer a leitura. Escolher três palavras e formar frases com elas no caderno. Envie no WhatsApp, tá ok? Beijos. Saudade de vocês.